Se passar por pessoa solteira quando na verdade é casada e dessa forma manter uma relação extraconjugal, é crime. A pena pode chegar a seis anos de prisão. O que dizer sobre traição? Rapaz, é uma coisa meio complicada, é uma situação que a gente não pode nem julgar porque cada caso é um caso. Eu mesmo não concordo não. Você firmou um compromisso com a pessoa, você tem que respeitar o compromisso, tem que honrar a pessoa também, entendeu? Acho que qualquer tipo de traição é uma falta de respeito. Traição mais mentira é igual a crime. A lei foi criada em 2002 e diz o seguinte. A pessoa que mentir para o amante ou para a amante que não é casada e por conta disso obter benefícios amorosos nesse relacionamento extraconjugal pode responder na justiça por violação sexual mediante fraude. A pena vai de dois a seis anos de prisão. A gente sempre ouve falar muito, né? De casos assim, de pessoas que se envolveram, passaram até muito tempo, anos e anos, e aí depois descobre que a pessoa é casada, que tem família e tudo, né? É bem comum isso. Esta advogada explica que existem outros pontos capazes de qualificar o crime e aumentar a pena. O fato dele se apresentar profissionalmente de uma forma acima do que realmente ele é, é um enfermeiro que se apresenta como um médico, é um jardineiro e quando se apresenta, se apresenta como sendo um engenheiro. Tudo isso vai funcionar como forma de aumento de pena. Além da vítima que foi enganada pensando que estava se relacionando com uma pessoa solteira, a outra vítima, casada com o criminoso, também tem direito de acionar a justiça. Ele se apresenta para uma terceira pessoa da forma que ele quer. Agora, a gente não pode esquecer que do outro lado existe uma pessoa casada com esse autor, né? Com essa pessoa que está cometendo o crime. E aí a gente pode ter aí um desdobramento dentro do Poder Judiciário muito maior do que somente a questão da ação penal aqui. Bom, e para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio a advogada Elda Castro, que vai conversar com a gente a respeito dessa situação, né, doutora? Que muitas vezes a vítima não denuncia porque acredita até mesmo que não é crime. É, muitas das vezes a vítima está envolvida emocionalmente com aquela pessoa e mantém um relacionamento ali e às vezes desconhece essa situação e não acredita que aquela situação a qual ela tomou conhecimento é crime. E acaba deixando para lá. E acaba deixando para lá. E o que configura o crime? Qual a configuração desse crime? O que ele é? A configuração desse crime, ela acontece no momento em que ela foi induzida a erro. Ela mantém um relacionamento com essa pessoa, com o agente desse crime, mantém um relacionamento. A partir de então, ela se envolve emocionalmente com ela e a partir do momento que ela é induzida a erro, fica configurado o crime. Qual é a pena? A pena de dois a seis anos. De prisão? De reclusão. Cabe também uma indenização na esfera cível? Sim, cabe uma indenização na esfera cível desde que se comprove, né, essa situação. O dolo do agente, aquele induzimento ao erro, né, fazer com que a vítima conheça aquela situação como sendo uma situação irreal. Vale para o homem e para a mulher. Depende da denúncia de uma das partes envolvidas? Sim, depende sim da denúncia de uma das partes, principalmente aquela parte que foi prejudicada nessa situação, uma vez que ela desconhecia essa situação de induzimento, né, o qual o agente é o autor. Como que a pessoa faz? Ela denuncia? Ela pode denunciar como crime, né, ir a uma delegacia, denunciar, ou ela pode pedir uma reparação diretamente na esfera civil, né, indo à justiça por meio de um advogado e relatar toda essa situação e pedir o devido reparo. Mas para entrar na esfera criminal, precisa ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência? Sim, sim. Como é que funciona? Sim, esse boletim de ocorrência é lavrado lá na delegacia e isso vai para a justiça e lá é encaminhado para uma vara criminal e o promotor de justiça, se assim houver, vislumbrar a possibilidade de denunciar esse cidadão pelo crime, ele responderá nos termos da lei. Tá ótimo, doutora, a gente ainda tem outras dúvidas a esse respeito, só peço um minutinho para a senhora e daqui a pouquinho a gente volta. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Helda Castro, que hoje conversa com a gente a respeito das mentiras nas relações e que isso pode configurar crime. Doutora, a gente falou muito do lado da vítima, né, que é enganada aí pelo homem ou pela mulher que diz que é solteiro ou inventa outras mentiras para conseguir aquela relação extraconjugal. Mas a denúncia também, a gente está esquecendo do lado da esposa ou do marido, que também é enganado. E aí também cabe algum tipo de ação? Sim, essa situação em voga, ela vale tanto para o homem quanto para a mulher e há sim a possibilidade de pedir uma reparação é previsto. Sim, da parte da pessoa... Ofendida. Ofendida, que teve aí o marido teve essa relação extraconjugal ou a esposa. Sim, com certeza. E além de mentir sobre o estado civil, mentir também sobre outras situações, é crime? É, é crime sim. Que tipo? Ela já se encaixa no mesmo artigo que eu mencionei anteriormente, que é o artigo 215 do Código Penal, né? Ela induzir alguém a erro, né? Mediante fraude. Dá alguns exemplos para a gente. Por exemplo, mentir sobre a profissão... Mentir sobre a profissão, mentir sobre a sua condição econômica também incide no crime, em tela. E agravante, por exemplo, se nessa relação aí surgiu uma mentira, surgiu um filho, tem algum agravante ou não? Não, a tipificação legal para o crime é somente a do artigo 215 do Código Penal, né? É tão somente. E a pena é de dois a seis anos de reclusão. E tem alguma prestição? Por exemplo, quem está sabendo hoje que foi vítima de um crime, pode ainda denunciar? Hoje, se ela ficou sabendo... E já teve uma relação no passado a isso? Isso depende do caso concreto, né? Não tem como avaliar essa questão da prescrição nesse momento, mas ela é prevista, sim. Pode? Pode, sim. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Helda Castro a respeito dessas mentiras nas relações que podem configurar crime. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigada.